Bom dia, bom dia. Chegamos mais um ano ao dia 23 de dezembro e a gente vai relembrar o texto do Mano Velho, Marcelo Tien, que sempre está com a gente aí e no dia 23 de dezembro de 2016 ele nos enviou esse texto. Nas ruas ou em qualquer lugar. Chega o Natal de um ano muito difícil. Chega como um curativo na alma de cada um. Um certo tipo de compensação por todo esse tempo de más notícias e de situações penosas. Assistimos na TV as retrospectivas e vemos que houve perdas reparáveis em todas as áreas do engrandecimento humano. O mundo parece que se escondeu nas sombras, que mergulhou num hiato gigantesco. Mas quando chega o Natal, mesmo que nada tenha mudado no mundo, dentro de nós algo muda. E não é por causa das comidas, dos presentes ou das festas. É algo que une mentalmente as pessoas e transforma em emoções e sentimentos. Por isso, vamos fazer uma visita às nossas melhores memórias, aliviar o espírito e trazer para esse Natal o que tivemos de melhor. Agora, vamos transformar em presentes para um novo tempo todos os nossos melhores desejos. Se você está longe de quem ama, com saudades de quem não estará por perto, ou triste com alguém ou com alguma situação, apegue-se com certeza, com a certeza, de que isso não será para sempre. Prometa a você mesmo que tudo fará para que o ano que entra, tudo que possa ser melhor, ser ainda melhor. E lembre-se que a felicidade está na sua atitude. Pode ser nas ruas ou em qualquer lugar. Procure antes dentro de você. Boas festas, bom sábado. Fica aqui o desejo de um feliz Natal desse 2017. A todos os amigos, a todos os inimigos, a todos aqueles que me dão tapinha nas costas por gostarem de mim, a todos aqueles que me dão tapinha nas costas tentando me derrubar, a todos os meus fiéis seguidores, a todos os meus alunos. Fica aqui os mais sinceros votos de Feliz Natal da família do Rogério, da família Rogers Force e dessa nossa grande família chamada Rogério Machado Blog. o site com o compromisso, com a verdade. Não importa a hora, não importa o lugar, a gente vai estar lá para trazer para você, para comunicar a você os acontecimentos da nossa cidade e da nossa região. Sejam elas boas, sejam elas tristes, mas nós temos esse compromisso de trazer para você a verdade. eu, o Rogério, procuro acertar, tento pelo menos acertar, muitas vezes não consigo, mas eu tento fazer com que as coisas andem certas e corretamente. se é para ter reverterio, acredite sempre no Rogério. Boas festas para vocês, beijo no coração de todos. Feliz Natal! Ho, 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 ho!